E para em Guaracim no campo ver o açoite E com o Nica vaqueiro vou cantar até de noite Vou dizer com carinho que ele açoitou salgadinho E hoje deram um açoite Eu sinto um grande gosto quando tem amigo presente Esse cara que é bom já se tornou diferente Que é o David a filmagem pra mim é competente David ele é excelente é um bom camarada Mas mora em Caruaru uma cidade honrada E ele é dono da página pega-te e põe vaquejada Quando eu pego a minha estrada eu dou fé de quem tá lá Por isso que eu acesso toda amiga que vem pra cá Que o David aqui é testado e pode pular nesse lugar Ele veio de lá pra cá e aqui eu sou o seu fã Cheguei hoje bem cedinho e só vou embora amanhã Viu os homens encorregados e aqui estou do seu lado E bota aí no Instagram Posso só ir amanhã se você estiver presente Se tiver cerveja fria e se tiver água ardente Se tiver cabra bom misturado no repente Mica tomou água ardente e é um ótimo vaqueiro Quem batizou salgadinho um boi velho mandingueiro Esse nome aqui surgiu e também se expandiu no nordeste brasileiro Bom poeta e bom vaqueiro eu digo e eu sou pacato Não sei se corre morando ou até um boi no mato Eu digo que eu tô por perto mas eu sei que ele no verso Canta muito, canta rápido, ei Mica ele é do agrado e nós somos demagogos Salgadinho hoje venceu e foi campeão do jogo Isso aqui é um grande fato Corro na pista e no mato e até mesmo dentro do fogo, ei Maqueiro velho de pleno Valeu, obrigado, rapaz Obrigado, rapaz